Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Luiz, eu tenho esse prazer e essa honra de estar participando do Congresso de Aprendizagem Viva, uma iniciativa que eu celebro com todos os participantes e foi me dado a oportunidade de falar, de contribuir com o Dragon Dreaming dentro desse contexto da aprendizagem viva. Então, no primeiro momento, eu queria, além de cumprimentar vocês que estão me assistindo nesse momento, também saudar aqueles que trouxeram o Dragon Dreaming para o Brasil, que eu conheci o Dragon Dreaming através da Ita Gaber. Ita Gaber é membro de uma comunidade, de uma ecovilla na Alemanha, Sibyliner, e foi de onde fluiu para o Brasil esse movimento, hoje um movimento, o Dragon Dreaming, que nasceu na Austrália, na Fundação Gaia, especialmente com o John Croft, que não é só um dos desenvolvedores do Dragon Dreaming, como a pessoa que mais viaja pelo mundo, divulgando essa filosofia, essa forma incrível de poder olhar para os nossos projetos e para a vida. O Dragon Dreaming tem muito a ver com a questão de aprendizagem viva, porque parece que existe uma busca, dentro da aprendizagem convencional, uma busca das pessoas por modelos, por metodologias, por formas que possam ser aplicadas em determinadas situações e que tragam resultados específicos. Isso, de uma determinada forma, tem sido uma guia para o processo geral de ensino, e os resultados, a gente vê aí o que anda acontecendo com essa padronização do conhecimento e com essa forma de poder controlar o que é, hoje em dia, aprendizagem e educação. Pois bem, Dragon Dreaming fala justamente de outra coisa, fala justamente de como é você acessar um conhecimento quando você se dispõe do controle sobre ele. Como que é isso? Como que você pode acessar alguma coisa sem ter aquele caminho traçado? Isso o Dragon Dreaming fala. O Dragon Dreaming é uma forma de nós estarmos ativando a nossa inteligência, mas de uma forma muito especial. Porque quando nós estamos em um grupo de pessoas, normalmente cada pessoa detém uma experiência e um conhecimento. O Dragon Dreaming traz para nós a possibilidade de como ativar isso, não como uma soma de inteligências, mas sim como uma inteligência única. A síntese das inteligências, que hoje em dia também é conhecida como a inteligência coletiva. Aquela inteligência que está muito mais no relacional, no entre nós, do que apropriada em uma pessoa. Então, o convite hoje é eu falar para vocês um pouco sobre isso. Falar como que é esse caminho do Dragon Dreaming, como que é essa conceituação do Dragon Dreaming. Inicialmente, historicamente, o Dragon Dreaming, ele nasceu inspirado numa cultura aborígene, a cultura da Austrália. E, lá na Austrália, os aborígenes dão muito valor para a dimensão do sonhar. Então, a gente diz que Dragon Dreaming, e o nome diz um pouco disso, tem a ver com a nossa capacidade de resgatar e de se empoderar dentro do sonho. Na verdade, não existe nenhuma mudança no mundo que não principiou com o sonho. Na verdade, todo esse sistema que hoje em dia está colapsando o planeta, está explorando o planeta e está chegando nessa forma insustentável de manter a vida na Terra, ele se apoia principalmente na desistência das pessoas em sonhar. Na capacidade que as pessoas têm de mudar o mundo. E aí nasce o que o Dragon Dreaming traz como aplicação. A aplicação do Dragon Dreaming é principalmente em projetos. Mas não em qualquer tipo de projetos. São projetos colaborativos. E os projetos colaborativos implica em projetos que são feitos em grupos, em ciclos de pessoas. Porque esse é o grande princípio do sonhar para virar uma realidade. Ele tem que deixar de ser o sonho de uma pessoa para ser o sonho de muitos. Essa arte de fazer o seu sonho morrer e se doar para um sonho que seja não só ser, mas de muitas pessoas, existe dentro do Dragon Dreaming uma forma muito especial de fazer isso. E nós vamos poder falar um pouco disso também. Mas, voltando à questão dos projetos, o que que diferencia os projetos Dragon Dreaming? E o que que faz a gente sentir que nós estamos com um sonho que são realmente vivos? Sonhos que querem caminhar para a realidade. Sonhos que vêm através de nós, mas nem são nossos. Muitas vezes são sonhos que o próprio planeta sonha através de nós. Os projetos Dragon Dreaming são diferenciados por três princípios. O primeiro princípio do Dragon Dreaming, dos projetos Dragon Dreaming, é que eles tragam crescimento pessoal. O segundo princípio dos projetos Dragon Dreaming é que eles gerem um senso de comunidade. E o terceiro princípio que faz o Dragon Dreaming ser um projeto, que presta um serviço ao planeta. Então, projetos Dragon Dreaming trazem crescimento pessoal, projetos Dragon Dreaming geram senso de comunidade, e projetos Dragon Dreaming prestam serviço à Terra. E aí nós vamos saber que nós estamos num rumo certo. Outro ponto que liga muito o Dragon Dreaming com a aprendizagem viva, é que nesse caminho do fazer um projeto, um sonho, virar uma realidade, nós vamos percorrer todo um caminho de aprendizagem e de descobertas. O Dragon Dreaming valoriza muito essa questão de você acessar o conhecimento que talvez você nem imaginasse que ele existisse. Ele cria as condições para que em um determinado momento emerge um conhecimento. Um conhecimento que está além da nossa capacidade até de saber coisas que a gente não sabia. E isso pode acontecer de uma forma coletiva. Quando eu ouvi falar, a primeira vez, de Dragon Dreaming, a história era que Dragon Dreaming geravam projetos com 100% de sucesso. Projetos Dragon Dreaming são projetos de extremo sucesso, extraordinário sucesso. Bom, como eu trabalhei algumas vezes com projetos, isso me soou um pouco exagerado. Como assim? Projetos é cheio de percalços, é cheio de dificuldades. Como é que 100% de projetos podem ser de sucesso? Isso me intrigou um pouco e, na verdade, fui muito reticente com essa parte. Falei, vamos lá, vamos ouvir, né? Parece que é um texto sendo vendido. E eu pude descobrir que o que traz o 100% de sucesso dos projetos Dragon Dreaming é uma parte dos projetos Dragon Dreaming, que é a celebração. A celebração torna os projetos Dragon Dreaming projetos de sucesso. E isso também nós vamos ver mais adiante. O que eu gostaria de partilhar com vocês agora é um pouco essa questão dos projetos. O que a gente entende do projeto? O projeto nasce de um impulso, que aqui a gente acabou de chamar de sonhar. Esse impulso, ele leva a uma realidade e o que a gente vai olhar para esse projeto como uma ponte entre uma realidade existente e uma realidade que a gente quer alcançar. Para você poder fazer isso, tem todo um caminho para ser feito. O Dragon Dreaming, ele fornece um framework, uma moldura, onde a gente pode olhar para o projeto e entender as partes do projeto. Embora ele seja uma coisa única, fica mais fácil você poder entender qual parte do projeto você está. Então, embora eu tenha falado que ele não é um modelo, nem uma metodologia, o Dragon Dreaming, ele te dá uma estrutura, ele te dá um caminho onde você pode, então, trabalhar com mais consciência em cada parte do projeto. Eu, realmente, quando me perguntam de Dragon Dreaming, eu não apresento ele como uma metodologia, porque é legal a gente quebrar essa expectativa de que eu vou dar uma ferramenta. Olha, eu quero uma ferramenta para um projeto, eu quero um método. Não. Até existem ferramentas dentro do Dragon Dreaming. E existem cursos onde a gente pode desenvolver essas ferramentas, aprender, se apropriar dessas ferramentas. Mas eu acho muito importante a gente, num primeiro momento, entender, conceitualmente, o que a gente quer com o projeto do Dragon Dreaming. O que existe hoje em dia é uma mudança muito rápida das realidades que nós estamos vivendo. O mundo está tão acelerado, tão acelerado nas mudanças, que os nossos sistemas humanos, sejam eles financeiros, econômicos, ecológicos, políticos, eles não estão acompanhando a velocidade com que as mudanças estão acompanhando. Na verdade, nem o nosso próprio organismo está acompanhando o tamanho das velocidades. E os desafios e os colapsos e a insustentabilidade, ela vem se aproximando com muita velocidade, com muito mais velocidade do que a nossa capacidade de oferecer respostas. Porque essas respostas, elas não vêm de indivíduos, elas vêm coletivamente. Então, por isso, o Dragon Dreaming trata de projetos colaborativos. Porque nós precisamos, nesse momento do planeta, nesse momento de transição, oferecer soluções coletivas. E principalmente nos mover coletivamente com velocidade. Nesse sentido, os projetos colaborativos Dragon Dreaming traz essa possibilidade de nos mover coletivamente. E a única forma de a gente alcançar a velocidade coletivamente é a gente conseguir estabelecer no nosso movimento coletivo o fluxo. O que é o fluxo? O fluxo é quando um grupo ou quando um projeto alcança uma capacidade de desdobramento onde uma etapa já leva naturalmente a outra etapa. Onde, na hora que surge uma pergunta, naturalmente, as respostas vão emergir. E é isso o maior objetivo dos projetos do Dragon Dreaming. A gente fazer com que emerjam as respostas, fazer com que surjam as janelas onde a gente pode olhar para soluções e possa olhar por onde aquele projeto tem que caminhar. Isso no Dragon Dream é muito conhecido quando a gente está diante de uma coisa que a gente está com essa incógnita e, de repente, essa janela se abre. A gente tem dentro do Dragon Dream um momento... Ah, entendi. Então, nós vamos trabalhar com isso de que forma? Para que a gente possa estar dentro de uma inteligência coletiva, atendendo os princípios Dragon Dreaming que eu acabei de falar, nós precisamos atingir uma forma nova de atuar, uma forma não hierárquica, uma forma onde você não queira ter um controle sobre o projeto, mas que você aprenda a ter controle com o projeto, com as pessoas e não sobre algo. Quando o Dragon Dreaming oferece uma visualização disso, ele está, na verdade, querendo quebrar formas hierárquicas onde a informação fica restrita a algumas pessoas. como é que a gente pode, então, em um primeiro momento, eu queria apresentar para vocês as quatro etapas de uma primeira molhura dos projetos Dragon Dreaming. Como eu disse para vocês, o primeiro passo dentro do projeto é sonhar. E o que é o sonhar? O sonhar é o primeiro estímulo. Mas ele é um estímulo, como muitos outros estímulos, que tem durante o seu dia, quantos estímulos nos alcançam, né? Mas o tipo de estímulo do sonhar, que nem o John Croft gosta de dizer, é aquele que faz a nossa alma cantar, o nosso coração cantar. e imediatamente oferece para a gente a possibilidade que a gente crie relações com esses estímulos. Primeiro a relação minha com o próprio sonho. Depois a relação do sonho com outras pessoas envolvidas. E por aí em diante. Então, por isso que a gente fala que o sonhar dentro do Dragon Dreaming é o estímulo da intenção nas relações. Logo depois que a gente tem um sonho em que a gente consegue reunir um grupo, nós vamos estar de frente de uma próxima etapa. A próxima etapa que nós temos é o planejar. Porque tudo aquilo que é sonhado e é desejado passa por uma etapa de planejamento. E o que é o planejar dentro do Dragon Dreaming? O planejar é justamente quando você olha para o contexto e principalmente quando você está no limiar das possibilidades dentro daquele contexto. É possível? Como que isso vai acontecer? De que forma nós vamos andar no sentido de realizar? O tapa do planejamento. Bom, finalmente a gente entra na parte da realização. O realizar para muitas pessoas é a parte mais importante do projeto. Dentro do Dragon Dreaming é apenas mais uma parte. Mais uma parte muito importante. Onde as coisas vão acontecer. Realmente. A única forma que a gente tem de passar da fase de planejamento para a fase de realização e isso quem trabalha em projeto sabe muito bem é a gente alcançar uma ação comprometida. Então realizar dentro do Dragon Dreaming significa a ação comprometida. E finalmente a grande chave do Dragon Dreaming quando você realizou normalmente as pessoas a finalizaram o projeto e tem como objetivos alcançados o projeto como terminado. Mas o Dragon Dreaming contempla mais uma etapa que é o celebrar. E o que é o celebrar? O celebrar ele é festivo? Sem dúvida. Mas o celebrar tem muito mais a ver com a relação que o próprio indivíduo teve com aquele projeto. O retorno que você teve em satisfação em estar realizando aquele projeto de estar com aquelas pessoas de poder apreciar e ser apreciado dentro de tudo que foi feito. Muitas vezes o celebrar ele é tido como um momento onde nós vamos olhar para as nossas habilidades adquiridas. Nós vamos poder reconhecer aqueles que estiveram com a gente e principalmente vamos poder começar a fecundar um novo giro da espiral que sejam novos projetos novas ideias e talvez isso para mim pessoalmente e para muitos que trabalham com o Dragon Dreaming é a grande chave que os projetos Dragon Dreaming trazem e trazem de novo nas várias metodologias de projetos. Eu queria mostrar para vocês aqui mais um um desenho que é como é que isso aparece como essas quatro etapas no Dragon Dreaming elas são desenhadas dentro de uma mandala. Essa mandala ela consegue dar justamente aquela moldura que eu falei de onde cada uma dessas etapas embora seja uma unidade onde a gente pode visualizar cada uma dessas etapas. então a gente começa pelo sonhar passamos para a fase de planejamento entramos na fase de realização e finalmente celebramos os projetos com toda essa jornada vivida e assim nós temos a capacidade de novamente olhar para novos projetos sejam quais for e sonhar novamente isso está longe de ser uma metodologia gente isso aqui é uma coisa que você eu que todos nós fazemos todo dia na nossa vida por isso que eu digo que muito mais do que uma metodologia o Dragon Dreaming ele é uma abordagem de sistemas vivos coisas que já acontecem sonhos que querem se tornar realidade eles se tornam vivos a aprendizagem é viva e é isso que o Dragon Dreaming traz essa capacidade de criar fluxo a partir de um impulso inicial que veio através de um só sonhador mas que através de um ciclo de sonhos que é um dos rituais do Dragon Dreaming como que nós vamos fazer os nossos sonhos se tornarem sonhos de mais pessoas e de toda essa caminhada onde nós vamos passar limiares como por exemplo o limiar do planejar para a realização é o limiar da ação comprometida sem ação comprometida a gente não passa dessa linha de planejamento e se a gente passar sem o comprometimento necessário provavelmente isso não será um projeto sustentável e se a gente entrar nessa fase da celebração sem ter a consciência que nós estamos entrando no retorno pessoal retorno insatisfação que nós temos com todo esse projeto provavelmente isso vai trazer um nível de frustração e daquele sentimento de que não teve um sucesso essa primeira mandala do Drown Dreaming é uma visualização bem simples mas que ela pode ela é na medida de que nós vamos aprofundando isso ela vai trabalhando cada vez com mais elementos e nós vamos podendo entender passos que existem dentro dessa desse giro dessa dessa mandala existe por exemplo no sonhar existe uma existe um passo muito importante que é o passo da motivação se é motivação se for um sonho que traz uma motivação como é que nós vamos seguir adiante então dentro do sonhar é muito importante quando um sonhador vira para outras pessoas convidadas a sonhar junto perguntar olha esse é um sonho que eu estou te convidando a fazer parte mas o que que seria preciso para que esse sonho seja o seu sonho também e aí você está abrindo uma porta uma porta para que outros sonhadores possam sonhar junto com você e normalmente isso é feito num ciclo de sonhos que é algo que a gente talvez tenha oportunidade de estar falando mais aqui no congresso e quando você passa para essa outra etapa o que você vai estar fazendo no planejado um dos passos por exemplo nós vamos considerar as alternativas por onde que isso pode acontecer como isso pode ser feito também vamos desenhar estratégias então são passos que você tem aqui dentro do desculpa do planejado quando nós vamos para o realizado um dos passos que vai estar inserido dentro desse quadrante é o gerenciamento a administração nós vamos monitorar o progresso desse projeto então esses são alguns passos que estão inseridos nesse quadrante e aqui no celebra o que que a gente trabalha aqui quando a gente tem um olhar sobre as novas habilidades adquiridas quando a gente consegue transformar os resultados do projeto em transformação individual você está de alguma forma celebrando então eu estou aqui só falando algum desses passos na verdade dentro de um olhar completo são 12 passos que são que trazem uma forma mais detalhada dessa jornada bom gente só para vocês terem uma imagem básica do que a gente passa com um olhar do Greg Drin na medida que a gente acompanha essa mandala e na medida que o projeto vai acontecendo a gente vai conseguindo entender como que esses lineares acontecem e mesmo como essas membranas do projeto elas se movem porque se em um determinado momento nós estamos num projeto que iniciou com um indivíduo e nós estamos com ele com bastante forte a questão de indivíduos na medida que ele vai entrando no planejamento e na realização ele se torna um projeto coletivizado então esse eixo que divide no meio essa circunferência da mandala Dragon Dream ela traz aqui o lado do indivíduo e traz nessa outra parte do eixo o ambiente ou seja as pessoas esse outro eixo que a gente vê atravessando a mandala ele diz muito sobre a parte teórica o sonhar e o planejamento diz muito de como seria a teoria do projeto e já essa parte de baixo da realização e da celebração muito da prática então na verdade elas não são estanques esses eixos eles se movem na medida que o projeto está numa fase mais teórica numa fase mais individual ou mais prática e com isso nós vamos começando a ver o movimento que isso acontece eu falei pra vocês que isso é coisa que todos nós fazemos até no nosso dia e olha só gente que interessante nosso dia por exemplo quando nós acordamos nós estamos saindo dessa dimensão do sonhar quando a gente vai tomar o nosso café da manhã vamos sentar pra olhar o nosso dia claro nós estamos na fase do planejamento do dia e logo depois vamos com aquela listinha com a nossa lista de coisas pra fazer ou com o nosso dia pela frente e entramos na realização do dia e finalmente quando a gente chega no fim do dia e isso deveria ser um hábito de todos alguns tem o seu happy hour tem aquele seu momento feliz com a família ou com os amigos nós entramos na celebração nossa celebração do dia e isso é muito importante porque se diz que quem não é capaz de celebrar o fim do dia o fim do seu dia perde a capacidade do sonhar à noite um outro exemplo de uma abordagem do sistema vivo também seria a vida humana a biografia humana a infância como o tempo de sonhar o planejar como a fase da adolescência todo adolescente quer pensar no que ele vai ser quando ele crescer com quem ele vai casar onde ele vai morar finalmente na nossa idade adulta entramos numa fase de realização e finalmente quando entramos para a idade mais madura para a nossa terceira idade podemos olhar para tudo aquilo e celebrar toda uma vida e assim muitas outras coisas se repetem dentro dessa simplicidade dessa mandala e é muito importante a gente ter essa visão da que é um sistema vivo que o que nós estamos fazendo dentro do projeto nada mais é do que dando vida para as coisas que querem vir à existência e nesse momento a gente só se torna um canal se torna parte de um todo maior o que eu gostaria de finalizar é que essas breves palavras sobre o Dragon Dream e esse pequeno compartilhamento é justamente que me toca muito estar em um congresso de aprendizagem viva eu sei que vão ter outras pessoas trazendo outros conhecimentos e me toca muito nesse momento podemos estar alinhados com tantos conhecimentos e procurando dar um sentido para tudo isso para esse momento que a gente está no planeta para esse momento que a gente está se abrindo para o novo porque é tudo bem tudo isso que está acontecendo provavelmente vai nos trazer algo muito novo uma forma de lidar com um novo tempo com um novo desafio e eu acho que essa questão do vivo e como eu disse a questão do fluxo ela tem bastante a ver com a nossa capacidade de sonhar e com a nossa capacidade de realmente não querer estabelecer um controle sobre as coisas para a gente poder entrar realmente num tempo onde a gente vai saber lidar com isso não dessa forma destrutiva mas de uma forma onde emerge sempre o novo o vivo outra coisa importante que finalizando a minha contribuição e o meu agradecimento por estar com vocês por esse tempo é que nós vamos viver um grande momento do Dragon Dream no Brasil no ano passado lá no patrimônio lá nas montanhas da Mantiqueira onde eu vivo nós tivemos um confestival nacional e já pudemos dar uma visão do que que hoje o Dragon Dream está trazendo em termos de projetos e de mudanças e é extraordinário é muito incrível segundo o John Croft que é o o idealizador do Dragon Dream não existe nenhum país no mundo que está tendo tanto crescimento e tanto desenvolvimento de projetos Dragon Dream como o Brasil e isso nos abriu uma oportunidade muito legal muito interessante que é agora promover um confestival internacional do Dragon Dream o primeiro confestival internacional aconteceu na Áustria e outro na Alemanha e decidiram que o próximo seria aqui no Brasil então gente está aí uma oportunidade para vocês se isso tocou um pouco vocês essa breve exposição sobre o Dragon Dream é um convite muito especial para vocês estarem com a gente e mais a fundo com pessoas que fazem projetos com vários treinadores Dragon Dream que vão estar partilhando essa experiência oferecendo bastante conhecimento do Dragon Dream então fica aí o toque com o festival internacional Dragon Dream vai acontecer em Piracanga Bahia comunidade linda de 28 de outubro a 2 de novembro vocês vão achar contato no www.dragondreamingbr.org vocês vão saber mais sobre o confestival internacional Dragon Dream e também para quem quer se aprofundar mais existem os introdutórios os cursos Dragon Dream hoje nós somos mais de 25 treinadores no Brasil Dragon Dream e quem sabe aqui dentro do congresso a gente possa contribuir com mais algum bloco vocês ficam atentos aí no site que a gente pode a qualquer momento estar dando mais uma contribuição eu gostaria muito de estar falando num outro bloco para vocês sobre algo que me toca muito que é o ciclo de sonhos então até lá um grande abraço tchau tchau